A Inês deixou-vos uma mensagem. Eu queria-vos deixar uma mensagem a todos. Gostei mesmo de vocês, vocês são uma segunda família para mim. Vânia, eu não posso dizer aqui que não gosto de ti. Nem gosto de ti, tu és uma pessoa que me surpreendeu muito pela positiva e que me surpreendeu pela negativa. Se calhar lá fora eu vou ver as razões tal como tu disseste e aí sim lá fora talvez a gente possa conversar. Cristiana, adoro o teu mau feitio, identifico-me imenso com ele. Eu vou-te mandar pelo avião que te prometi e continua assim, que és fantástica. Hugo, quando vim para aqui isto não era suposto ter acontecido, como tu sabes. Eu gosto imenso de ti, nunca pensei em estar a dizer isto aqui. Tu és forte, eu sei que tu és muito forte. Eu vou estar à tua espera lá fora, sempre e nunca duvides disso. E podes contar sempre comigo que eu sei que tu és forte. É para todos mesmo, divirtam-se, aproveitem ao máximo que eu vou estar lá fora a ver-vos e vou estar lá a vosso espera. Bem, como eu gosto de encarar as coisas na cara, aqui está a minha imagem, vocês podem ver. Vocês já sabem que tudo isto foi crescendo dia para dia, a nossa amizade foi evoluindo e chegámos a um ponto em que começámos a perceber que podíamos estar apaixonados um pelo outro. Encarámos isso como uma nova etapa na nossa vida. Fomos-nos dando super bem. E as coisas foram acontecendo naturalmente, sem grandes pressões, daí não houver a pressão de assumirmos o namoro, porque não queríamos colocar uma barreira que depois não conseguiríamos saltar. Mas digo-vos aqui muito sinceramente que a saída dela apalou-me, como tudo, foi uma bomba. Aqui o que eu lhe tenho a dizer é que ela tenha muita força, ela sabe que pode confiar em mim. Para finalizar, tenho-lhe a dizer que ela pode estar confiante, que pode esperar por mim, porque quando sair daqui também vou correr para os braços dela.